Andressa Suíte é homenageada com os filhos e Gustavo Lima fatura 50 milhões de reais em 24 horas. Entenda no vídeo, mas antes deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Segundo o site Mais Goiás, Gustavo Lima fez história no mundo dos negócios ao faturar 50 milhões de reais em 24 horas. É isso mesmo galera, com a venda de 100 franquias do seu novo empreendimento, cada franquia foi negociada em 500 mil reais. Tá podendo hein galera, tem que respeitar. E por outro lado, quem recebeu uma bela homenagem com os filhos foi a mãezinha Andressa Suíte. Vejam aí os momentos que ela postou com os filhos e depois a bela homenagem. Tem dias que é só deles. E o homem. Que que foi filho? É isso aí galera, o perfil maternidade plena postou esta imagem da Andressa Suíte com o Gabriel e o Samuel e a seguinte legenda. Entre aspas, a nossa jornada materna é constituída por dias com sorrisos, dias difíceis, dias desafiadores. E exatamente esse mix de emoções que nos fazem construir dia após dia nossa experiência. Que as mães reais se multipliquem por Andressa Suíte. A musa também comentou na homenagem. É sobre isso, coração. Obrigado galera pela companhia. Qualquer novidade eu trago aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.